Outras que são muito importantes são as causas sistêmicas. E o que eu chamo de causas sistêmicas? Causas sistêmicas como alterações hormonais, os desequilíbrios hormonais. Os desequilíbrios hormonais são, por exemplo, a tireoide, que pode produzir alterações, a diabetes, por exemplo, que também, se nós temos uma diabetes que não é tratada, que está totalmente descontrolada, que nós não utilizamos os medicamentos necessários ou que a alimentação está totalmente desregulada, nós vamos ter maiores chances de abortamento. Igual quando a tireoide tem alterações e nós não estamos cuidando dessas alterações. Aí sim, tranquilamente, nós podemos ter uma causa de abortamento ou gravidez química, porque nos dá um positivo e depois ela se perde. Por exemplo, alterações genéticas que nos dão anemia. Anemia é muito importante, seja, por exemplo, pessoas que não têm uma alimentação boa, com ferro ou mulheres que têm alterações já na genética e essas nos fazem que vocês tenham anemias por alterações de causa genética. Isto sim pode produzir também que os embriões tentem evoluir, eles não conseguem evoluir e aí eles abortam. Outras causas são doenças autoimunes. Doenças autoimunes, então temos aqueles autoanticorpos, anticorpos, aquelas defesas que nós temos contra células ou bactérias que não correspondem a nosso corpo, existe uma pequena alteração que pode produzir esse autoanticorpo, por mais que as células sejam próprias e eles produzem uma inflamação no útero, por exemplo, e esses autoanticorpos ou essas doenças autoimunes refletem nessa inflamação e aí vocês não conseguem engravidar por causa disto.